E o governador Silval Barbosa, do PMDB, comentou a greve dos profissionais da rede estadual de ensino, que completa um mês na próxima quinta-feira. Mesmo com a intervenção da Assembleia Legislativa, a categoria e o Paiaguás não conseguem entrar em um acordo. Por conta disso, o governo entrou com um pedido na Justiça pela ilegalidade da paralisação. Eu avancei aonde que consegui, mas também entrei pedindo a ilegalidade, porque não faz... Eu sei que os trabalhadores precisam de aumento. Nós já concedemos, só no meu governo, 49,44% com 25,8% acima da reposição inflacionária, com ganho real isso. E nós não temos ir aonde eles pedem, que eu acabo inviabilizando a própria Secretaria.